Acham que conhecem a minha história, mas não sabem a minha verdadeira trajetória Durante os anos finalmente a verdade, como me tornei a morte e o hobby de open high Na fecunda guerra muitas vidas são tiradas, então fui chamado para o projeto Manhattan Criar uma arma mais destrutiva é meu trabalho, e é claro que eu não podia estar mais empolgado Num dos genes mais notórios do século eu me tornei, vou mostrar a todos a obra-prima que eu criei Gravei nesse dia na memória de vocês, pois hoje muda o rumo da história de uma vez Ficção nuclear, por longos anos trabalhei na minha arma definitiva Acabou, vai tudo pro ar, quando explode o presença é uma coisa tão linda Com uma única explosão muitos perderão seus dedos, e a missão enfim foi concluída Uma arma que fará o mundo se ajoelhar, presenciei o nascimento da bomba nuclear Após minha morte, eu criei uma arma ainda mais forte, e pra minha sorte Eu fui chamado pro torneio Hakinarat, essa é uma grande novidade Hoje minha arma salvará a humanidade Vendo um anúncio pra plateia, e o Peiheimer entra na arena O medo envolve seus corações, na presença do pai das explosões Todos irão testemunhar, onde eu sou o humano se prestar O Deus da força agora é meu oponente Falando da armadura como é carente Repete que você conquista o meu destino Já que pra mim você não é ninguém Desista da partida enquanto eu tenho dor Se não vai acabar virando por mim They will see, to death inside of me See the sky, see the light in the world's cream When I became the death I became the death, die of the world Eu não amo si da plateia E o Peiheimer entra na arena O medo envolve seus corações Na presença do pai das explosões Matarei todos os teus inimigos Pois a morte é gestionada de mundos Todos irão testemunhar O Deus da um humano se prestar Eu mal posso me conter Vou mostrar pra eles o que posso fazer Um, dois, três Entenderão por que me chamam de rei Quatro, cinco, seis Abram alas, pois é a minha vez Todos eles me deverão Ao ouvir o nome Te lancherão E aí Legenda por Sônia Ruberti